Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração tão distante daqui Um amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Mississippi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississippi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississippi eu logo vou O amor vai me levar Me lembro aquela transa que rolou Ao som de um lindo country rock and roll E nas viagens do meu pensamento Eu vivo os bons momentos Loucuras de amor Me disse sempre Sempre vou lembrar Momentos que não morrem Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Me disse sempre Sei que vou voltar Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississippi eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Pra rever o meu amor Mississippi eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor 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 Pra rever o meu amor